A todo mundo eu dou psico, perguntando pro meu bem Um coração vazio, vivo assim a dar psico, sabe a brincadeira A todo mundo eu dou psico, perguntando pro meu bem Um coração vazio, vivo assim a dar psico, sabe a brincadeira E tu que andas pelo mundo, sabe a do canto de amor Sabe a do que falas passarinho, sabe a aliviar minha dor Tem pena a Deus, diz por favor, sabe a do canto de amor Sabe a onde anda o meu amor, sabe a... As coisas na vida são como o sal, e são porque são Merecem a nossa dúvida Merecem a nossa atenção Merecem ser... Tem pena a Deus, diz por favor, sabe a do canto de amor Sabe a do canto de amor, sabe a... Vem cá, meu pai O homem que iniciou tudo Vem aqui conosco A todo mundo eu dou psico, perguntando pro meu bem Vem no coração vazio, vem no coração vazio, vivo assim a dar psico, sabe a brincadeira A todo mundo eu dou psico, perguntando pro meu bem Vem no coração E tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou E tu que falas passarinho, aliviar minha dor Eu trago... Em lata... Tem pena a Deus Sabe a... Diz por favor Sabe a... Ou ça, meu amor Sabe a... Tchau, tchau Tchau, tchau